O Saber Direito desta semana é sobre as normas jurídicas no Direito Desportivo. Apresenta Direito Desportivo, Noções Introdutórias, Lei Pelé, Aspectos Gerais, Justiça Desportiva, Noções Gerais, Estatuto do Torcedor e Direito Desportivo Internacional. O professor é Gustavo Lopes de Souza. Olá, turma. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Gustavo Lopes Pires de Souza, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. Estou na cadeira 36 da Academia Brasileira de Direito Esportivo e estou aqui para fazer um grande convite para uma segunda viagem, nossa segunda aula, pela norma mais importante do Direito Esportivo Nacional. É a nossa Lei Geral do Desporto, conhecida como Lei Pelé. Já vimos na primeira aula que o artigo 217 da Constituição, ele inaugura o Direito Desportivo no Brasil. Não inaugura no sentido da sua existência, mas podemos pensar e entender que, segundo a atual conjuntura legislativa, o artigo 217 da Constituição o inaugura. Por quê? Antes, lá nos anos 40, 1941, o decreto-lei de Getúlio Vargas trazia um Estado extremamente intervencionista, não dava autonomia para as entidades esportivas. As entidades esportivas, elas eram, além de fiscalizadas, autorizadas pelo poder público. Agora, após o artigo 217 da Constituição, o Estado brasileiro passa a conferir autonomia às entidades esportivas. A partir de agora, ou melhor, a partir de 1988, vigente até agora, as entidades esportivas brasileiras gozam de plena autonomia. Elas podem redigir os seus estatutos da maneira que melhor lhes aprover. Elas podem se organizar da maneira mais conveniente para elas. Isso é muito, muito interessante, partindo do sentido que as entidades esportivas realizam atividades de natureza privada e não pública. Percebam, vocês, que as grandes entidades internacionais do desporto possuem a sua sede na Suíça. Por que a sede na Suíça? Porque a Suíça é um país cuja legislação é extremamente liberal e pouco intervencionista. Para vocês terem uma ideia, o artigo 60 do Código Civil Suíço estabelece que, para uma entidade esportiva existir, basta que ela lave uma ata e se declare existente. Ou seja, a existência de uma entidade esportiva na Suíça independe, inclusive, de registro em órgãos notariais. Razão pela qual a maioria absoluta das entidades esportivas internacionais, das federações internacionais, tem sua sede na Suíça. É assim com a FIFA, que é a entidade que organiza o futebol, e é assim com o Comitê Olímpico Internacional. Não é coincidência. As entidades esportivas buscam, a cada momento e cada vez mais, autonomia privada na sua gestão. E, justamente por isso, o nosso artigo 217 consagra a autonomia das entidades esportivas brasileiras. Gustavo, e aonde que fica o Estado brasileiro nessa história? O Estado brasileiro nessa história, ele tem uma função de fomento, de incentivo. Como eu já mencionei, a atividade esportiva, ela tem um caráter não somente profissional, mas ela tem um caráter lúdico também. O Estado tem que incentivar a prática do esporte até como forma de educação. Então, temos o desporto educacional e também como forma de combate a doenças. A gente sabe que uma das doenças que mais mata no Brasil hoje são as doenças cardiovasculares. E a prática desportiva auxilia na prevenção dessas doenças, o que, em médio e longo prazo, reduzirá, ou pode reduzir, os custos estatais com saúde pública. Então, quando chega a Lei Pelé, no contexto brasileiro, a Lei Pelé de 98, ela vem 10 anos após a Constituição, a Lei Pelé vem, nessa mesma trilha do artigo 217 da Constituição, traçar as diretrizes basilares e principais do desporto brasileiro. Isso é muito, muito importante. E estabelece, inclusive, as formas de custeio de todo o sistema desportivo nacional. A Lei Pelé não é a primeira norma que surge pós-Constituição. Antes da Lei Pelé, lá em 1993, a gente viu isso na aula anterior, tivemos a Lei Zico, que também é extremamente liberal e moderna, e que depois ela vem a ser ajustada. Um ajuste que a gente pode dizer até mais para a realidade brasileira de alguns dispositivos que lá havia na antiga Lei Zico. É legal dizer também que a Lei Pelé, ela acaba trazendo para o seu contexto, para o seu texto, para a sua normatização, quase que 80% da Lei Zico. Ou seja, temos sim uma relação de continuidade. Artigo 217 da Constituição, Lei Zico e depois, agora, em 1998, a Lei Pelé. A Lei Pelé, que já no seu artigo 1º, demonstra toda a sua intenção de trazer relações privadas para o desporto. E é muito legal que, quando a gente vai estudar lá o direito constitucional, a gente vê que, por uma norma internacional ser recebida no Brasil, tem que passar pelo Congresso, parará. Tem aquela situação lá do parágrafo 5º do artigo 5º da Constituição, que estabelece que as normas atinentes a direitos humanos, uma vez aprovadas pelo Congresso, elas passam a integrar o artigo 5º. Enfim, para uma norma internacional passar a valer no contexto brasileiro, ela precisa passar por um processo legislativo ou por um pacto internacional, seguindo, enfim, diretrizes para que a soberania brasileira não seja afetada. Entretanto, o artigo 1º da Lei Pelé, ela traz um dispositivo muito legal, muito interessante, que é o dispositivo que trata do recepcionamento quase que automático de normativas federativas e de normativas internacionais. Gustavo, mas por que isso é importante? Ora, quando a gente pensa numa atividade esportiva, a gente tem que seguir o seguinte raciocínio. Para a seleção brasileira de futebol disputar uma competição com a seleção irlandesa de futebol, eu preciso ter regras semelhantes. Não adianta a regra do futebol brasileiro ser diferente da regra do futebol irlandês, porque essa partida vai ser inviável. Outra coisa, com a globalização, para um atleta se transferir da Argentina para a Rússia, eu preciso ter algumas regras que, de certa forma, tenham alguma identidade. Diante disso, a Lei Pelé estabelece o seguinte, olha, vamos recepcionar, vamos entender como passíveis de aplicação no Brasil, naturalmente, quando não contrariar a Constituição, nos casos concretos, algumas normas federativas. Então, quando a FIF estabelece algumas regrinhas de transferência, quando a Federação Internacional de Voleibol estabelece as regras de uma partida de voleibol, automaticamente, o nosso sistema legislativo passa a recepcioná-los também, de forma a viabilizar a prática desportiva globalizada também no território brasileiro. Afinal de contas, a Federação Internacional de Futebol, hoje, a FIFA, ela possui mais membros filiados até do que a própria Organização das Nações Unidas. A FIFA consegue congregar um número maior de países mais até do que a ONU. Isso é bem importante. E eu estou falando de FIFA, a Federação Internacional de Atletismo também possui um número maior de países filiados do que a própria Organização das Nações Unidas. Isso demonstra o quão o desporto é internacionalizado e o quanto o desporto é globalizado. Justamente por isso, e aí são diferenças com relação a outras disciplinas jurídicas, quando se fala de direito desportivo, defendemos muito a existência de uma lex esportiva, quer dizer, de um ordenamento desportivo jurídico próprio. Por quê? Não há como tratar de direito desportivo sem necessariamente falarmos de normas internacionais, de normas federativas, porque são essas normas federativas e essas normas internacionais que viabilizam a prática desportiva de maneira globalizada. Não fosse assim, não teríamos os nossos grandes atletas disputando partidas por equipes europeias. Não fosse assim, não teríamos, dentro da nossa paixão clubística do futebol, aquela gana, aquela ânsia de ganharmos uma Copa Libertadores para depois disputar um mundial de clubes e ser campeão do mundo. Qual clube não quer ser campeão do mundo? E para ser campeão do mundo, é preciso ter um sistema, pelo menos normativo, jurídico normativo e internacional, de forma que exista uma congruência entre as normas dos mais diversos países. O futebol hoje, e isso acontece pós-ano 70, ele é extremamente globalizado, é praticado em praticamente todos os países do mundo. A Ásia, de maneira forte, a China hoje é um dos maiores mercados de futebol do mundo. A África também é um dos locais que mais pratica futebol do mundo. Ou seja, o futebol é extremamente globalizado e essas regras desportivas necessariamente precisam ser ajustadas, precisam ser correlacionadas nesse grande organograma mundial que acompanha as atividades esportivas. Então, para a gente ver como essa lei Pelé é moderna, eu vou começar chamando uma pergunta para ver se a gente já pega um fio condutor. Vamos lá, pergunta na tela. Eu gostaria de saber o que é paz e se ele ainda existe. Sensacional, Matheus. Eu não podia imaginar que a primeira pergunta já fosse tão boa e tão interessante. A gente já pega logo o espírito da lei Pelé. O que é o passe? O passe, a gente pode entender como vínculo jurídico que ligava o atleta empregado ao seu clube empregador. Como assim vínculo jurídico? Olha como é que funcionava na época do passe. O atleta tinha um contrato de trabalho com o clube, e aí esse contrato de trabalho tinha, por exemplo, três anos de vigência. Ao final deste contrato, o contrato encerrado, o atleta não tinha mais o vínculo trabalhista laboral com o seu clube. Porém, ele não podia fazer um novo contrato de trabalho com outro empregador porque o passe o prendia, o vinculava ao seu antigo empregador. Logo, para esse atleta poder voltar a trabalhar, ele teria, ou ele, ou o novo clube, que pagar o valor do passe para o empregador anterior. Ou seja, o passe, e muitos chamavam até de escravidão, ele, de certa forma, prendia este atleta ao seu antigo empregador, ainda que ele não tivesse o contrato vigente. A história do passe começou a mudar quando, nos anos 90, um atleta europeu, o Bosman, ele, em razão de não conseguir ajustar os valores do seu passe para sair de uma equipe para outra, ele vai a um tribunal europeu e consegue, neste tribunal europeu, o direito de assinar um contrato livremente com outro clube, independente do pagamento do passe. A UEFA acabou aceitando, a UEFA, que é a entidade que organiza o futebol na Europa, e pelo mundo afora, o passe foi caindo, foi sendo extinto, e aqui no Brasil ele foi extinto também. A Lei Pelé estabelece o seguinte, já para matar a história do passe, ela estabelece que, uma vez encerrado um contrato de trabalho do atleta com o clube, o atleta estará necessariamente livre para assinar um contrato com qualquer outro clube, com qualquer outra equipe, sem a necessidade de qualquer contrapartida. Ou seja, se o atleta A tem um contrato de três anos, o contrato terminou, este atleta A está livre para assinar com o clube que melhor lhe aprover. Isso foi uma verdadeira revolução no esporte brasileiro. Sabe por quê? Os clubes brasileiros se valiam do artigo 11 da Lei nº 63.54, de 76, que instituiu a figura do passe. Então, é uma norma de 76, institui a figura do passe, que é esse vínculo jurídico que liga o atleta, ainda que com o contrato encerrado, mantenha-se o vínculo com o seu empregador, previsão esta que não constou na Lei Pelé. Ou seja, a Lei Pelé, ela extingui o passe, ela acaba com a história do passe, uma vez que ela revoga a Lei nº 63.54, de 76, e aí a gente está falando especificamente do seu artigo 11. E os clubes brasileiros se valiam deste dispositivo para conseguir rangariar valores financeiros ao final de cada temporada. Então, acabava o contrato do atleta, e aquele atleta se destacou, o clube não renovava o contrato dele, e mantinha esse atleta preso ao clube até que um outro viesse e pagasse o valor do passe para levá-lo para jogar lá. Com a Lei Pelé, tudo isso mudou. Com a Lei Pelé, agora, os clubes passam, para manter o atleta vinculado, passam a obrigatoriamente ter que firmar um novo contrato de trabalho. Então, se o atleta está no clube, o contrato vai encerrar, e esse clube pretende, por alguma razão, obter alguma espécie de bônus financeiro em eventual transação, o clube precisa renovar o contrato deste atleta, mantê-lo com vínculo, pagar o seu salário, até que um outro clube venha e pague pela rescisão do contrato. É bem interessante que, quando falou-se da extinção do passe, os clubes brasileiros ficaram quase que desesperados, com a sensação de que não teriam mais como angariar valores financeiros ao final de cada temporada com, eu vou usar esse termo, com a negociação com a venda dos seus atletas. É interessante destacar que o atleta nunca foi vendido como mercadoria. O que era vendido era o passe dele, era o direito de ter este atleta como empregado. O que se faz hoje também não é vender atleta. A gente ouve isso com bastante frequência na imprensa. Não. O que se tem hoje é o pagamento de uma multa recisória, multa esta, que falaremos um pouquinho mais adiante hoje, inclusive com os dispositivos legais e as diferenças de multa compensatória desportiva e multa indenizatória desportiva. Mais adiante, falaremos melhor sobre isso. Mas a história do passe, ela já mostra, de maneira muito definitiva, a que a Lei Pelé veio, por que a Lei Pelé foi criada. E ela foi criada, sim, para modernizar toda a estrutura legislativa jus-desportiva brasileira. Então, a Lei Pelé, ela vem 57 anos após o Decreto-Lei 3199, que é de 1941, que é do Estado Novo, e ela vem para definitivamente conferir maior autonomia para as entidades desportivas brasileiras. E não só isso. ela cria a Justiça Desportiva, que será o objeto da nossa próxima aula, estabelece as diretrizes da Justiça Desportiva de maneira autônoma e independente, e ela também cria uma relação de arbitragem, quando eu falo arbitragem, não a arbitragem, lei de arbitragem para decidir demandas, mas a arbitragem desportiva, os árbitros, os juízes de futebol, ela cria também uma espécie de autonomia para estes árbitros. Mas aí, voltando lá o nosso artigo primeiro, eu queria chamar a atenção para o seu parágrafo segundo. Por quê? Existem duas formas de prática desportiva. A formal e a não formal. A não formal está prevista lá no parágrafo segundo do artigo primeiro. O que é a prática desportiva não formal? É a prática lúdica. é aquela caminhada que as pessoas fazem nos finais de semana, é o cooper que as pessoas fazem no final de semana. Hoje está bastante na moda o trato da saúde e especialmente os corredores, essas pessoas que saem pelas manhãs, pelas noites para correr, para andar de bicicleta, enfim, essa prática lúdica que não tem competição, que é informal, que é uma prática praticamente de lazer mesmo. Essa prática desportiva lúdica de lazer ela é tida como um desporto não formal e está lá no nosso parágrafo segundo da lei Pelé. Ela é livre, ela não deve, não pode e não deve se prender a normas, ao contrário das práticas formais que, por seu giro, obedecem regras normativas, regras de regulamentos desportivos, regras de competição, não é? Então, a partida de vôlei, por exemplo, tem as regras, os atletas têm que girar de tempos em tempos, o saque, quem marca o ponto tem o direito de sacar, a altura da rede, ou seja, uma série de aspectos formais. Quando você vai fazer o seu cup em final de semana, você vai colocar o tênis que você quiser, da forma que você quiser, vai para a rua que você quiser e vai correr o tempo que você quiser, ou seja, não existe aí nem uma espécie de regra, de forma, de formalidade. Eu gosto muito de chamar a atenção para esse artigo primeiro da Lei Pelé e seus parágrafos, porque ele traz realmente a grande conceituação básica do desporto brasileiro, de normas, de prática formal e não formal, e também deste recepcionamento de normas de caráter internacional, conforme a gente já mencionou. O desporto, ele obedece uma série de princípios, gente. O desporto, ele necessariamente tem que seguir uma série de princípios. Um daqueles princípios de maior relevância é o princípio que a gente chama de par condition, ou melhor dizendo, paridade de condições. A paridade de condições, ela é indispensável para a prática desportiva. É impossível eu fazer uma competição, por exemplo, entre um atleta que fez uso de alguma substância, doping, e um atleta que não fez. Porque o atleta que fez uso da substância, ele tem um benefício. Esta paridade de condições é requisito para a existência da prática esportiva, desportiva. E não só ela, há outros princípios de extrema relevância, como a soberania, a autonomia, a democratização, a liberdade e até direito social. A prática desportiva, ela consta lá no artigo 217 como um dever do Estado fomentá-la. E lá no artigo 7º da Constituição também, há a previsão da cultura e do desporto como direitos sociais. Aliás, a ONU já estabeleceu que o desporto é, sim, um direito fundamental de todos os povos. É bem interessante destacar isso para a gente entender que a prática desportiva, ela não se resume aos desportos profissionais. Ela diz respeito também e com plena relevância e utilidade à prática lúdica dessa atividade desportiva como um direito. Todo cidadão tem, sim, o direito de realizar práticas desportivas, de praticar esportes. É um direito de todo cidadão. Pois bem, esta autonomia que a Lei Pelé concedeu, conferiu aos clubes, ela vai mais além. Se antes os clubes se constituíam como associações recreativas, a partir de então os clubes passaram a poder se organizar de forma profissional como empresas. Sejam empresas limitadas, sejam sociedades anônimas ou outras formas de constituição previstas no ordenamento jurídico brasileiro. Por que isso? Porque entendeu-se o desporto como profissional ou a possibilidade do desporto ser profissional e caso ele seja profissional ele pode ter a opção de se construir como uma empresa e ter que cumprir todas as regras legislativas de ser um clube empresa. É um tempo que a gente ouve bastante por aí. No direito internacional outros ordenamentos jurídicos criaram uma figura jurídica específica para as entidades desportivas. Na Espanha, por exemplo, a Lei 10 de 1990 que é a Lei Geral do Desporto Espanhol ela criou a Sociedade Anônima Desportiva que a gente conhece como a abreviatura SAD SAD A Sociedade Anônima Desportiva ela se assemelha às sociedades anônimas tradicionais previstas nos nossos ordenamentos jurídicos mas somente se assemelha porque não são idênticas elas trazem as especificidades de sociedades anônimas perdão de sociedades anônimas desportivas as especificidades do desporto Lá na Espanha a Lei 10 de 1990 quando ela estabelece a possibilidade dos clubes se formarem como sociedades anônimas desportivas ela dá uma chance e aí é algo que aqui no Brasil tem ocorrido também com frequência dos clubes se sanearem financeiramente e partirem do zero Quando a Lei Espanhola surgiu ela não obrigou os clubes que já existiam a se constituir como SAD ela deu a opção desses clubes se converterem ou não Entretanto ela criou a obrigação dos clubes no futuro ou seja os clubes novos necessariamente se organizarem como sociedades anônimas desportivas E lá na Espanha acontece uma coisa muito interessante Das equipes que já existiam nos anos 90 lá em 1990 somente três equipes optaram por não se constituírem sociedades anônimas desportivas Duas delas são as duas maiores equipes espanholas e talvez as duas maiores equipes do mundo as que tem os maiores faturamentos os melhores atletas os melhores jogadores do mundo Essas duas equipes curiosamente ou coincidentemente não se converteram em sociedades anônimas desportivas se mantiveram como entidades recreativas como associações recreativas e tem uma terceira que é um clube menor esse sem muita expressão e todas as outras equipes se converteram em sociedades anônimas desportivas se a ideia naquele momento era profissionalizar o futebol espanhol se a ideia naquele momento era sanear as dívidas das equipes e clubes espanhóis o resultado não foi adequado porque 20 anos depois perceberam que as dívidas voltaram e que os clubes não conseguiram se organizar e por que a importância que o governo espanhol ou a legislação espanhola deu as sociedades anônimas esportivas por que existe essa relevância porque as regras das sociedades anônimas exigem publicação de balancetes publicação de orçamentos viabiliza que os clubes comercializem ações nas bolsas de valores então um torcedor fanático pode ser proprietário sócio do seu clube comprando ações do seu clube infelizmente na prática o resultado não foi aquele esperado e apesar de todo o movimento legislativo e até de uma campanha de conversão em sociedades anônimas desportivas a experiência espanhola não nos traz um grande exemplo não obstante isso a experiência portuguesa foi muito boa os clubes portugueses que possuem orçamentos infinitamente inferiores a equipes de outros países europeus conseguiram se organizar com sociedades anônimas desportivas em razão da lei geral do desporto português e essas esses clubes portugueses hoje se organizam como sociedades anônimas e conseguiram de certa forma sanear as suas as suas dívidas as suas despesas aqui no Brasil não existe a figura da sociedade anônima desportiva aqui no Brasil existem as figuras de organização empresarial lá do direito empresarial e você se lembra o que eu comentei logo lá na primeira aula da interdisciplinariedade do direito desportivo e que bebe sim da fonte do direito empresarial logo se um clube tiver a intenção de se converter numa empresa ele terá que seguir todas as regras ou do código civil da sociedade limitada ou da lei de sociedades anônimas ou dos dispositivos do código civil de sociedades anônimas enfim o clube que se converta em empresa ou que já nasça como empresa ele precisa observar não regras específicas do direito desportivo mas regras de direito empresarial e é muito legal falar isso pelo seguinte você que pretende atuar na área desportiva você pode atuar na área desportiva ainda que não tenha muito conhecimento das normas específicas por quê? porque o direito desportivo bebe da fonte de outras normas e nesse caso por exemplo caso você precise auxiliar alguém algum clube alguma equipe ou na conversão para clube empresa ou na criação de um clube empresa basta conhecer a lei Pelé e ter profundo conhecimento das normas do direito empresarial brasileiro para poder fazer essa conversão o direito desportivo ele é muito interessante que ele acaba sendo até bastante democrático porque ele consegue trazer atuações de profissionais de praticamente todas as áreas do desporto todas as áreas do direito direito tributário direito internacional direito civil direito penal direito constitucional enfim acaba tendo uma interdisciplinaridade bastante interessante nos ramos do direito desportivo então a lei Pelé como eu disse ela viabiliza ela oportuniza aos clubes se converterem em clubes empresa aqui no Brasil os principais clubes brasileiros acabaram não se convertendo se a gente pegar os clubes da série A não há ali nenhum clube brasileiro que se constituiu como empresa o que tem acontecido é que as equipes mais novas quando nascem já nascem como empresa até com um objetivo muito específico a gente sabe que as transações de atletas envolvem valores bastante vultuosos e se construir como empresa mostra esse profissionalismo então esses clubes mais jovens que normalmente são formadores eles já nascem como uma sociedade limitada via de regra no Brasil o que pegou foi a constituição de clubes como sociedades limitadas não temos ainda clubes de grande relevância como sociedades anônimas e menos ainda comercializando ações na bolsa de valores acredito que seria interessante pensarmos nesta conversão estudarmos esta conversão que pode ser importante para alguns clubes mas aqui no Brasil apesar da possibilidade aventada na lei Pelé esta conversão ainda não vingou ainda não é uma realidade repito os clubes mais jovens sim já tem nascido como empresa os clubes que já existiam ainda não preferiram se manter como clubes recreativos como associações recreativas inclusive com o fomento do lazer a grande maioria dos clubes brasileiros os clubes de futebol tem o seu futebol lá profissional mas tem também a sua área de lazer as piscinas do clube os campos do clube e os seus sócios em geral isso é muito da cultura brasileira vamos aproveitar esse momento então e chamar mais uma pergunta de um estudante vamos ver o que tem para a gente vamos lá na tela como podemos saber se uma modalidade é profissional ou não excelente pergunta Flávio o artigo 28 da lei Pelé ele estabelece que será profissional aquela modalidade que existir um contrato formal de trabalho com o atleta logo nos termos da lei Pelé considera-se profissional aquela modalidade cujos atletas tenham um contrato especial de trabalho formal ou seja escrito com o seu clube empregador esse conceito ele acaba trazendo até algumas distorções porque a gente tem os requisitos da relação de trabalho lá no artigo terceiro da CLT e não obstante esse requisito muitas vezes exista de fato e aí tem o princípio da verdade real lá do atleta do trabalho muito embora muitas vezes em algumas modalidades exista de fato uma relação laboral a inexistência do contrato formal de trabalho do artigo 28 da lei Pelé acaba por não deixar que consideremos aquela modalidade profissional isso traz algumas repercussões bem interessantes uma delas é a não aplicabilidade do estatuto do torcedor porque o estatuto do torcedor é aplicável exclusivamente ao desporto profissional logo ainda que de fato uma modalidade como o vôleibol por exemplo ela tem possa ter alguns atletas que de fato tem um vínculo laboral nos temos acho que o terceiro da CLT se não houver um contrato formal de trabalho do clube com o atleta eu não posso considerar aquela modalidade como modalidade profissional é interessante dizer também que aqui no Brasil na prática brasileira a única modalidade na qual o atleta para jogar necessariamente tem que ter um contrato formal de trabalho é o futebol a quadração brasileira de futebol ela só registra os atletas que tiverem um contrato formal de trabalho com as equipes as demais modalidades ainda não exigem o contrato formal de trabalho e quando eu falo as demais modalidades eu vou incluir dentre elas o futebol feminino no futebol feminino que também é organizado pela CBF não existe a obrigatoriedade para a condição de jogo da existência de um contrato formal de trabalho então com esse raciocínio a gente pode acabar concluindo que sob o ponto de vista de indiscutibilidade só o futebol é indiscutivelmente desporto profissional no Brasil é legal a gente fazer uma comparação já que a gente falou da lei espanhola e a lei geral do desporto espanhol é uma lei que serve bastante referência mundial sobre a organização do desporto a lei 10 de 1990 na Espanha ela já de cara ela diz quais são as modalidades profissionais então ela estabelece que lá na Espanha são profissionais o futebol e o basquete para outra modalidade se tornar profissional lá na Espanha precisa-se de uma aprovação do Conselho Superior dos Esportes Espanhol que lá é CSD Conselho Superior de Deportes então na Espanha uma legislação uma norma estatal é que virá a estabelecer se é uma modalidade profissional ou não já aqui no Brasil conforme a pergunta do Flávio o artigo 28 da lei Pelé estabelece que tem que ter esse contrato formal de trabalho a lei Pelé muito embora ela seja de 98 ela vem sofrendo algumas alterações bastante relevantes ao longo do tempo e uma das principais alterações veio com a lei 9.981 do ano 2000 essa lei foi conhecida como lei Maguito Vilela essa lei ela redefiniu algumas regrinhas da justiça desportiva ela previu o desporto de rendimento não profissional isso é legal dizer porque antes a gente falava em desporto profissional e a gente tinha a ideia que era quase que sinônimo se era profissional era de rendimento se não era profissional não era de rendimento ora se a gente pegar as dezenas de modalidades olímpicas vamos dizer que uma ginástica olímpica uma ginasta olímpica ou um um atleta de corrida ele não pratica esporte de alto rendimento é claro que pratica e muitas vezes ou na maioria das vezes inclusive com dedicação exclusiva sendo assim sendo assim a lei Maguito Vilela veio dizer o seguinte olha ainda que não seja profissional existe sim um desporto de alto rendimento não profissional então não é só o profissional que é de alto rendimento não então ele vem dois anos depois da criação da lei Pelé corrigir uma espécie de extorsão agora o grande ponto da lei Maguito Vilela que eu acho muito legal vem lá nos artigos 59 e 81 da lei Pelé quando a lei Pelé foi criada ela previu como fonte de custeio ou de obtenção de recursos das atividades desportivas o bingo o bingo aquele joguinho que as pessoas cantam os números e quem preencher a cartela primeiro ganha prêmio as entidades desportivas poderiam utilizar desses bingos para angariar recursos a lei Maguito Vilela veio acabar por proibir essa atividade dos bingos revogando os artigos 59 e 81 da lei Pelé outra alteração bastante relevante veio da lei 10.264 de 2001 que é conhecida como lei Agnello Piva a lei Agnello Piva ela o primeiro a primeira intenção dela foi trazer a previsão da destinação de recursos para os esportes olímpicos e paralímpicos os esportes olímpicos são aqueles previstos no calendário das olimpíadas e os esportes paralímpicos são aqueles previstos nos calendários das paralimpíadas e ele fez isso por meio de uma série de dispositivos do qual eu destaco o inciso e os parágrafos do artigo 56 da lei Pelé o artigo 56 da lei Pelé que trata desses recursos de fomento ao esporte lembrando que o parágrafo primeiro do artigo 217 da constituição estabelece o dever do estado de fomentar a prática esportiva pois bem a lei Agnelo Piva ela determina que 2% da arrecadação bruta de todas as loterias federais deverão ser repassados ao COBE que é o Comitê Olímpico Brasileiro e ao CPB que é o Comitê Paralímpico Brasileiro então 2% de tudo que as nossas loterias arrecadarem serão distribuídos para o COBE e para o CPB mas como é que é divide ao meio não o Comitê Olímpico Brasileiro recebe 85% dos recursos e o Comitê Paralímpico Brasileiro recebe 15% dos recursos então 2% de todos os valores angariados com loteria são repassados para COBE e CPB e desses 2% 85% Comitê Olímpico Brasileiro 15% Comitê Paralímpico Brasileiro O Estatuto do Torcedor que a Lei 10.06720 de 2003 que a Lei de Responsabilidade do Desporto Profissional é porque o Estatuto do Torcedor foi feito na sequência ele alterou a Lei Pelé também ele determina a obrigatoriedade de se ter transparência financeira e administrativa moralidade na gestão e responsabilidade social dos dirigentes isso é interessante porque a partir de de 2003 os dirigentes passaram a ser obrigados obrigados a ter uma gestão transparente sob pena de responder com o patrimônio pessoal a gente sabe que a desconsideração da personalidade jurídica inclusive é prevista lá no artigo 50 do Código Civil Brasileiro a gente sabe que a desconsideração da personalidade jurídica ela é excepcional no nosso ordenamento jurídico sendo assim a Lei Pelé na verdade a Lei 10.672 de 2003 que altera a Lei Pelé traz uma figura bastante relevante e eu mencionava o Estatuto do Torcedor porque o Estatuto do Torcedor já prevê também que os danos sofridos por torcedores em razão da falta de cumprimento do Estatuto por parte dos dirigentes também leva a desconsideração da personalidade jurídica ou seja são institutos bastante modernos e novos bastante jovens para o ordenamento jurídico brasileiro uma alteração de 2010 que é bem interessante que é da Lei 2395 ela estabelece as cláusulas a serem pagas no caso de rescisão dos contratos de atleta que seriam a cláusula indenizatória desportiva e a cláusula compensatória desportiva então nos termos do artigo 28 da Lei Pelé e aí o seu parágrafo primeiro trata da cláusula da cláusula indenizatória desportiva e o seu artigo terceiro da cláusula compensatória desportiva essas duas cláusulas na verdade elas tem uma natureza de cláusula penal essas cláusulas serão devidas no caso de rescisão antecipada do contrato do atleta então por exemplo ah e por que os nomes diferentes porque cada uma é para uma coisa a cláusula indenizatória desportiva lá do parágrafo primeiro do artigo 28 ela será fixada no valor de até duas mil vezes o salário do atleta para as transferências nacionais e de forma infinita para as transferências internacionais e como é que ela quando que ela é paga ela será paga sempre que o atleta rescindir o contrato para ir para o outro clube então se ele tem um contrato lá de cinco anos no terceiro ano ele recebe uma proposta melhor de um clube de fora e ele quer ir para esse clube de fora ele vai ter que pagar a cláusula indenizatória e a Lei Pelé estabelece também que o atleta e o futuro empregador serão responsáveis por este pagamento então essa é a cláusula indenizatória desportiva lá no parágrafo terceiro temos a previsão da cláusula compensatória desportiva que ela será fixada em até quatrocentas vezes o salário do atleta a cláusula compensatória desportiva eu aplico até aí subsidiariamente o 483 da CLT ela será devida sempre que o contrato for rescindido por culpa do empregador do clube aí tem uma citizinha para decorar compensatória C clube C é quando o clube dá causa a rescisão do contrato então neste caso se o clube der causa a rescisão do contrato ou por descumprimento contratual a rescisão indireta e aí vale dizer que eu aplico subsidiariamente aplico de forma subsidiária a CLT as disposições laborais da Lei Pelé a Lei Pelé ela traz as diretrizes do contrato especial de trabalho do atleta mas aquilo que não conflitar e aquilo que for complementar a CLT é aplicada de maneira subsidiária portanto a cláusula compensatória desportiva será devida sempre que o clube der causa a rescisão do contrato do atleta vamos aproveitar esse ensejo até porque a gente já está caminhando para o final da aula para chamar mais uma pergunta e aí depois a gente já faz os ajustes para a gente terminar essa viagem na Lei Pelé então vamos lá a pergunta do aluno Quais as principais diferenças entre o contrato de trabalho do atleta e do trabalhador comum? Sensacional Fabíola sensacional brilhante pergunta essa dúvida é muito comum o atleta profissional ele possui regras próprias porque é uma relação de trabalho diferente é uma relação de trabalho diferenciada regras próprias tais como outras categorias tem os bancários tem o seu horário diferenciado tem uma lei própria os ferroviários tem um dispositivo dentro da CLT diferenciado para eles enfim o atleta profissional ele tem sim uma organização diferente o contrato do atleta profissional a gente chama corriqueiramente inclusive doutrinariamente de contrato especial de trabalho e até se vocês virem por um acaso essa abreviatura essa abreviação CET é contrato especial de trabalho normalmente diz respeito ao atleta profissional esse contrato especial de trabalho ele tem algumas características bem diferentes a primeira delas é que enquanto nessa LT o contrato do empregado comum ele é por prazo indeterminado o contrato do atleta ele é por prazo determinado obrigatoriamente determinado e esse prazo pode ser de 3 meses a 5 anos então não mais de 5 anos não menos de 3 meses outra diferença bastante significativa são justamente as cláusulas indenizatórias e compensatórias desportivas porque enquanto na atividade do trabalhador comum você tem a multa dos 40% do FGTS aqui a gente passa a ter a cláusula compensatória desportiva caso o clube venha a descumprir o contrato de trabalho ou a dispensar o atleta outra coisa bem interessante é que lá na relação comum do trabalho do trabalhador a rescisão não pode ser negociada já na rescisão do contrato de trabalho do atleta é bastante comum que o atleta queira sair do clube mas não esteja disposto ou não possa pagar a cláusula indenizatória então ele negocia com o clube para o clube liberá-lo independente de indenização isso é bastante comum também nessa relação laboral do atleta profissional há diferenças bastante significativas sim mas há também muitas semelhanças muita coisa que os aproxima as regras previdenciárias por exemplo as regras para a rescisão indireta ou a justa causa do empregador lá do artigo 483 vale dizer que as diferenças são justificadas e justificáveis pela situação excepcional do atleta porque o atleta profissional gente ele acaba trabalhando não quando o seu empregador determina ou quando o seu empregador estabelece ele trabalha quando um terceiro estabelece veja só o trabalhador comum ele tem a jornada de trabalho dele lá e o local de trabalho dele estabelecido pelo seu empregador então o empregador combina olha o trabalho vai ser de 8 às 18 duas horas de almoço na sede da empresa o atleta profissional não tem isso por quê? os jogos não são marcados agendados pelo seu empregador são agendados porque organiza a competição então ele pode jogar uma quarta noite um domingo de manhã um sábado de tarde então todos esses detalhes merecem uma atenção especial e é justamente por isso que outra coisa o trabalhador comum não tem o seu trabalho transmitido pela televisão o atleta tem então o atleta tem direito passa a ter direito é o que a gente chama de direito de arena isso é previsto também na lei Pelé artigo 42 o direito de arena lá de receber 5% eles recebem um rateio de 5% do dinheiro de transmissão que o clube recebe para passar as partidas muitos jogos são à noite então tem a história lá também do adicional noturno que o atleta não tem muitas vezes o atleta precisa ficar concentrado também não é considerado hora extra concentração enfim essas peculiaridades do contrato de trabalho do atleta justificam que a CLT traga uma série de de previsões específicas para a relação do atleta veja só o trabalhador comum é para o seu empregador pouco importa se ele dormiu muito se ele dormiu pouco se ele bebeu alguma coisa ou comeu alguma coisa na noite anterior para o atleta quando tem uma partida para o seu empregador é relevante que ele tenha dormido bem que ele tenha se alimentado bem que ele não tenha consumido nenhum tipo de bebida ou alcoólica ou não que prejudique a sua atividade no dia seguinte e isso justifica a concentração o atleta enquanto o trabalhador comum quando ele precisa trabalhar à noite há ali uma espécie de combinação ou já está previsto o seu contrato que o trabalho do horário dele é noturno e ele sabe que vai ser noturno o atleta profissional não sabe que horas que ele vai jogar porque quem estabelece os jogos é a entidade que organiza ele sequer sabe muitas vezes as competições que ele vai jogar porque para ele jogar uma competição ele tem que classificar numa outra então para ele jogar uma Libertadores ano que vem que tem jogos às quartas-feiras à noite já no primeiro semestre ele precisa se classificar no Brasileirão e se ele não se classifica no Brasileirão ele não vai a Libertadores enfim são esses detalhes peculiares bastante específicos que justificam essas diferenças portanto Flávio temos uma série de diferenças justificadas pela questão peculiar e que de forma alguma trazem um tratamento desigual muito pelo contrário trazem um tratamento isonômico conforme previsto lá na Constituição brasileira tratar igual quem é igual desigual quem é desigual e uma categoria profissional que tem tantas especificidades ela merece sim um tratamento desigual adaptado específico para a sua realidade sob a pena inclusive de inviabilizar a atividade do atleta profissional portanto é bastante importante muito importante mesmo que o atleta profissional tenha regras bastante específicas nesse sentido isso é tão relevante que outras categorias ligadas ao esporte já passaram ou já passam a pedir também normas específicas para tratar da sua relação como os árbitros os treinadores de futebol já tem uma norma específica o contrato do treinador também é por prazo determinado e caso venha haver uma rescisão antecipada ele recebe 50% de tudo aquilo que faltava para ele terminar o contrato então se o clube faz um contrato com um técnico de futebol por 5 anos e rescinde com 1 ano ele tem que pagar na hora que rescindir pagar 2 anos antecipados para o treinador de futebol a lei que trata do contrato de trabalho do treinador é 8.650 de 1993 pois bem gente vamos caminhando para o nosso final a lei Pelé é uma lei bastante interessante extremamente relevante a lei geral do desporto é o grande código do desporto nacional em termos de legislação há muitos dispositivos interessantes e aqui a gente tratou daqueles mais relevantes repasso de verbas autonomia de entidades principais alterações e relações de trabalho com foco muito relevante nas cláusulas indenizatórias e compensatórias desportivas espero ter contribuído com o conhecimento de vocês espero ter instigado novos estudos no direito esportivo e agradeço imensamente a atenção a audiência e vejo vocês na próxima aula quando trataremos da justiça desportiva que também traz uma série de pontos interessantes uma série de pontos polêmicos e é um grande mercado de trabalho para os profissionais do direito então nos vemos na aula 3 um grande abraço ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar